Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e como prometido, atingimos 50 likes no vídeo anterior que foi comprinhas da Shein. Se você não viu, vou deixar aqui nos cards, desse lado, tá bom? Então vai lá conferir. E hoje eu prometi que eu ia mostrar pra vocês como fazer as comprinhas da Shein, se tem como parcelar, se tem frete, enfim. Eu ia contar tudo pra vocês como funciona o site, tá bom? Então vim aqui, pra você que tem dúvida, quer muito comprar no site, vim aqui, espero que vocês gostem desse vídeo, se inscreva no canal se você é novo, me siga lá no Instagram e se você quer saber mais sobre a Shein, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, lindezas, então eu vou dar algumas informações aqui, depois a gente vai pra tela do celular pra mostrar pra vocês como compra, tá bom? Então vamos lá! Como eu expliquei no vídeo anterior, o site da Shein é um site da China, porém não são vendedores aleatórios, é o próprio site que confecciona as roupas, vem com a etiqueta da Shein e tudo certinho, tá bom? Então pode ser que você não corra tanto risco da roupa vir muito diferente, tá, do que você pede, porque é a confecção própria deles, tá? Então se você olhar no site, todas as roupas tem avaliação, você consegue ver lá como que é o produto, mas a maioria das vezes, gente, por experiência própria, é igualzinho da foto, tá? Poucas vezes eu vi diferença entre a foto e a realidade, porque lá embaixo tem os comentários que você consegue mandar a foto e tudo mais, tá? Vamos falar de frete agora. O frete, normalmente você paga em torno de 30 a 40 reais, né, independente do tanto de peça que você compra, enfim, você paga esse valor. Às vezes tem promoção lá que sai frete grátis, mas a maioria das vezes é em torno de 30 reais o frete, que ao meu ver compensa muito, porque eles te dão o rastreio, você acompanha o seu pedido pelo aplicativo desde o despacho até chegar na sua casa, tudo certinho, super organizado. Sério, eu acompanho pelo aplicativo, mas também tem o site, tá? Eu acho que o aplicativo é mais fácil, que ali eu já pago e tudo mais. Então é muito tranquilo, sério. Então eu acho que compensa, assim, pagar o frete, tá? É sobre ser taxado. Eu nunca fui, então eu não posso falar pra vocês se é ou não, tá? As roupas demoram em torno de 25 dias a 30 pra chegar. Um pedido meu demorou 25 dias e o outro 30 dias, então, assim, super ok. Maravilha, tá? Por ser site da China, a gente fica, ai, dois meses, três meses, nada chega. Acaba a moda e a roupa não chega. Então, assim, super tranquilo pra mim, eu amei. Sobre a qualidade eu já falei no outro vídeo. Se você não viu, vai lá conferir, tá? Vamos lá, gente. Dá pra parcelar? Gente, o site não permite essa opção de parcelar, tá? É cartão de crédito, PayPal e boleto. Mas, como eu quero parcelar, então eu parcelo o boleto, gente. Vou explicar certinho no celular agora pra vocês, tá bom? Acompanha. Bom, gente, então o aplicativo é esse aqui, ó, da Shein, tá bom? Então, abrindo ele, vai logo vir essa mensagem aqui. Eles estão temporariamente suspendendo todos os pedidos por conta do Covid-19, tá bom? Mas espero que isso dormilhe logo. Bom, então, quando você vem aqui em loja, tá vendo? Sempre abre as tendências aqui na primeira página. Aí aqui em cima tem, ó, puçar esse masculino infantil, tá bom? As categorias aqui que você quer abordar. E aqui, ó, feminino. Aqui embaixo tem as categorias, então eu vou clicar aqui. E vai ter todas essas opções aqui, ó. Tendências, novidades, top, vestido, lingerie, blusa, camiseta, noiton, camisola, casaco, jaquetas, parte de baixo, que é saia, calça e short. Macacões, denim, denim, costuma ser jeans, né? Moda praia, acessórios, sapatos e bolsas, e tem coisas pra casa também, eletrônicos. E aqui as promoções, tá? Então, o que que eu faço quando eu quero procurar blusas diferentonas, tá? Eu venho aqui em malha, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem várias outras opções aqui pra você escolher. Floral, enfim, vocês escolhem o que vocês querem aí. Aí eu vou em malha, porque malha costuma ter muitas blusas diferentonas, essas que tão na moda, de manga bufante e tudo mais, tá bom? Ó, tem várias opções aqui, tá vendo? Vou clicar nessa blusinha aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Aqui embaixo sempre tem as avaliações, ó, e como a blusa é na real, das pessoas que já receberam. Então, você consegue ver como é a blusa, se você vai gostar dela, do tecido dela, porque, ó, normalmente as fotos são reais, tá vendo, ó? Então, é bem tranquilo de comprar. Outra coisa, tamanho, gente. Aqui temos o tamanho XS, que é o PP aqui no Brasil, o S, que é o P, M é M mesmo, o L, que é o G e o XL, que é o GG. Como que eu faço pra ver o tamanho do PP? Você vai clicar em cima do tamanho e aqui, ó, vai aparecer o tamanho, as medidas da peça. E aí, você vai comparar com as suas medidas e ver se vai te servir. Então, é muito tranquilo de pedir. Não necessariamente você vai pedir errado, olha, porque tem todas as medidas aqui, então é super tranquilo, tá bom? Então, vamos supor, aí eu quero essa blusa aqui, vou pegar o tamanho S, vou adicionar o carrinho. E depois que eu finalizei aqui, que eu quero comprar, vou finalizar. Aí vai pedir pra fazer o login, você faz o login, pode acessar com o Facebook ou com o Google também. Depois disso, gente, você vai pra uma página que vai colocar o seu cartão de crédito, ou você pode escolher também a opção boleto. A dica é sempre escolher boleto. Você escolhe o boleto, ele vai te gerar um número, você vai pegar esse número. Bom, gente, então vamos lá, aqui tá o número de pedido, né, o número do boleto que eu pedi, né, que eu pedi no boleto, eles enviam o número no seu e-mail, tá? Aí você vai copiar esse número, você vai ver no aplicativo PicPay, vai colocar aqui pra pagar, pagar conta. Aí você vai colar o código de barra aqui, e vai pôr uma descrição. Aqui você pode parcelar em quantas vezes você quiser. Tem essa taxa de R$2,99 aqui, tá? Por cento. Então eu vou parcelar esse boleto. Eu vou parcelar em R$12,27, tá vendo? Depois é só colocar aqui pra pagar. Bom, é assim que eu faço as minhas comprinhas. Se você for parcelar o seu boleto, vai ter uma taxinha, tá? Mas pra mim, gente, compensa, porque eu moro no interior de São Paulo, as lojas estão fechadas nessa quarentena, então pra mim é uma boa pedida. E eu sei que tem roupas parecidas no Brás, muito mais barata, eu sei que tem. Mas, gente, eu moro no interior de São Paulo, até eu ir no Brás, vou gastar com passagem de ida e volta. Então eu prefiro comprar no aplicativo que vai sair mais barato do que se eu fosse pro Brás comprar, entendeu? E aí eu recebo aqui na minha casa, no conforto do meu lar, então pra mim compensa, tá? Mas se você mora em São Paulo, que tem acesso ao Brás, eu não sei se compensa muito, porque os valores das peças não é tão acessível assim, tá? Ao meu ver, eu acho caro. Mas aí vai depender do seu bolso, do que você quer pra sua vida, né, querida? Bom, gente, então é assim que eu parcelo os boletos da Shein, tá bom? Eu acho super tranquilo e realmente vale super a pena a qualidade dos produtos. Eu gostei muito mesmo. É um site que me surpreendeu, eu tô viciada na Shein, gente. Eu tenho que parar de entrar, vou desinstalar esse aplicativo do meu celular, porque senão eu vou ficar fazendo compras toda hora. Ainda não comprei biquíni, não sei como funciona, mas eu quero fazer uma comprinha de biquíni pra ver se realmente tem qualidade ou não, tá bom? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu esqueci de falar aqui. deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Então comente a sua dúvida aqui embaixo. E é isso, se você gostou desse tipo de vídeo, clica em gostei, se inscreveu no canal, me siga lá no Instagram. Um beijo, fiquem com Deus, os abençoe e até o próximo vídeo.